Estamos de volta hoje recebendo o doutor Matheus Galhardo que pode ajudar você a viver uma vida mais longa, mais saudável Eu até estou usando aqui o Instagram dele como base pra minha conversa porque eu aprendi muita coisa aqui com o doutor Como por exemplo o mirtilo, doutor, muita gente não conhece o mirtilo, né? O que é? Por que o doutor recomenda aqui pra gente? Bom, mirtilo, Lucas, também conhecido como blueberry, é uma frutinha assim sensacional, sabe? Pequenininha, pouca gente fala dela, mas tem tantos nutrientes, vou começar por um importante Antocianinas, esse nome difícil é de um composto de um fitoquímico que é um potente, poderoso antioxidante Você aí que quer combater o envelhecimento, você que quer combater o estresse, seu estresse oxidativo, mirtilo é uma excelente opção Vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B e inúmeros outros elementos, zinco, magnésio, manganês É uma frutinha desse tamanhinho com uma série de nutrientes Esqueçam de remédio, pensa que na sua alimentação pode estar o seu remédio, tá certo? Que ótimo! E a alcaxofra também pode ajudar a gente nessa forma ou não? Bom, olha a alcaxofra, olha que bonita que ela é Bonita mesmo Ela é linda, né? Então a alcaxofra é um excelente sacietógeno Ela tem propriedades na sua casca, ela tem propriedades no seu conteúdo interno que produz muita saciedade Então, além de eu usar a alcaxofra na parte de preparo de meu alimento, eu até faço fórmulas com a alcaxofra Ah, que legal! Extrato de alcaxofra pra ter que produzir saciedade Ela lentifica o processo de digestão, isso é muito importante, Lucas Vocês já ouviram falar de insulina? Quando a gente come alimento, se libera muita insulina, tá certo? E quando você diminui a velocidade de absorção desse alimento, se libera menos insulina A insulina em grande quantidade, ela pode provocar o que? O ganho de peso Porque ela pode aumentar a entrada desse nutriente dentro da célula e ele não ser usado acúmulo de gordura Doutor, muito se fala sobre o abacate, né? O avocado, né? Tem essa confusão do que é o que é Você acha bacana a gente incluir no nosso dia a dia o abacate ou o avocado? Olha É a mesma coisa? Vocês pegaram alguém que na geladeira que tem de abacate é a minha geladeira Tem muito, tá certo? Tem que tomar cuidado, ele estraga rapidinho Então assim o consumo dele tem que ser um pouco rápido Eu uso o abacate, café da manhã e janta Por quê? Porque é uma excelente gordura É uma gordura do bem É uma gordura poliinsaturada Dentro do abacate vão ter outros nutrientes Vitaminas, minerais que vão ajudar muito o seu metabolismo Eu uso o abacate na minha dieta cetogênica Eu uso ela na minha low carb Você perguntou a diferença do avocado O avocado é o nome do abacate Tem lá no México Ele tem um valor calórico menor que o nosso abacate aqui Ele tem pra vender aqui ou não? Por isso que ele tem Opa, você tem Vocês encontram, eu encontro com facilidade Agora você tá aí na sua casa tomando um cafezinho da manhã Super feliz, aprendendo com o doutor E tá comendo de repente um pão francês Um pão de sal E aí doutor, pode ou não pode? Ô Lucas, olha só a história do pão que legal Conta pra mim Na minha pós-graduação eu perguntei pra um professor muito renomado Doutor, qual é o pior alimento do mundo? E eu achei que ele ia falar ou o sal ou o açúcar refinado Ele falou era o pão Contém as duas coisas Gente, minha mãe tem que ouvir isso Mãe, tá ouvindo? É o pão Um carboidrato simples Qual que é a farinha do pão? Eu uso a farinha de trigo Refinada Sem nenhum nutriente Por quê? Se tirou fibra e se tirou proteínas É um carboidrato simples de alto índice glicêmico Muita insulina Vai jogar, logicamente, tudo isso pra dentro da célula Você não vai usar Você vai engordar Muito sal Tudo isso vai provocar muito prejuízo pra sua saúde Eu sei que ele é gostosinho Eu sei que ele tem um cheiro agradável Mas tem outras coisas que você pode fazer Troca simples Você pode ter pão integral Você vai ter uma fibra A digestão vai ser mais lenta E você vai conseguir usar aquilo de uma maneira gradativa Não vai aumentar tanto a insulina E eu acho que você não vai engordar tanto Vamos aprender com o doutor um pouquinho mais agora Aliás, eu vou fazer um convite pro doutor Pra todo sábado estar aqui no programa No Escolha Certa Ensinando a gente E a tomar decisões como o doutor tá fazendo Porque eu comecei o programa falando Que a gente já tá na metade do ano O ano tá passando E às vezes a pessoa fala Ai, quero emagrecer Quero melhorar isso Mas às vezes a pessoa não toma atitude Então agora A gente vai pegar perguntas Do pessoal da redação Que quando eu comentei que o doutor ia vir aqui Eles ficaram com um monte de curiosidade Então a gente vai ver essas perguntas No quadro Escolha Certa E a partir de hoje, doutor Eu vou convidar você pra sempre vir ao programa Tirar essas dúvidas Nós vamos lá então no Escolha Certa Oi doutor Matheus, tudo bem? Eu gostaria de saber se fazendo treino todos os dias Alternando a minha série Eu preciso de apenas um dia de descanso ou não? Israel, vamos lá Existe um termo chamado Periodização de treinamento Cada grupo muscular Precisa ser treinado e descansado É no descanso que a gente Reconstrói músculo Não adianta treinar músculo sim Músculo sim Você tem que ter um período de descanso Ele tá consagrado em 36 horas Mas pode ser um pouquinho menos Tá certo? Pra você dia sim, dia não Poder fazer aquele treinamento de grupo muscular E você nesse processo de descanso Sintetizar suas novas proteínas Como que a gente vai crescer? Você faz uma atividade física Você provoca tensão Ou você contrai Ou você empurra Ou você puxa Isso provoca dentro da célula Uma coisa chamada hipóxia Que é o que? Abaixa o oxigênio ali Aquela célula Aquela sua fibra muscular Sofre uma lesão E daí depois você vai ter que reconstruir Vai ter uma boa proteína Descanso Um conjunto de fatores metabólicos Que estão acontecendo ali E você vai ter Recíntese dessa proteína Dessa fibra muscular E você vai produzir Hipertrofia muscular Precisa ter organização Precisa ter uma boa orientação Do seu educador físico Mas dá pra fazer Descanso é importante E as pessoas não fazem Bacana Tem a pergunta agora do Cassiano Ô doutor Eu gostaria de saber Quantos litros de água Eu tenho que tomar por dia Pra ficar saudável Doutor, tem uma resposta certa pra isso? Poxa, eu já ouvi tanta coisa Tá certo? A minha consideração é que De dois a três litros de água Em média é suficiente Tem uma regrinha Que as pessoas multiplicam Peso por 35 Eu acho que de dois a três litros de água Dependendo do que você faz De atividade física Dependendo de como é o seu dia a dia Por exemplo A gente pode estar no Rio de Janeiro Fazendo uma meia maratona Vai mudar toda essa parte de hidratação Mas eu posso estar aqui No programa Indo trabalhar E a minha hidratação Pode ser Entre dois a três litros de água Gente, eu defendo muito O uso da água alcalina A gente vai vir aqui Falar sobre ela Tá certo? A acidez da água Me preocupa muito Essa marca que você compra E muito famosa aí Dê uma olhada no pH dela Ele pode ser muito ácido E o seu metabolismo ácido Vai provocar prejuízo Pra sua saúde Isso é uma outra conversa também Agora tem a pergunta da Simone Futura mamãe Oi doutor Matheus Eu tô grávida Tô entrando no meu oitavo E último mês de gestação E queria saber se eu posso Fazer exercício físico Até eu ganhar o meu neném Bom Essa pergunta é técnica Ela tá provavelmente Com 34 semanas Tá certo? A gestação termo Começa com 39 semanas Eu acho que ela pode Continuar a atividade física dela Mas não se preocupar Em melhor estética Ela pode fazer a sua caminhada A sua hidroginástica Ela pode fazer atividades Que ela não produza Aumento da pressão abdominal Isso pode provocar dor Dor pode provocar contração E um trabalho de parto prematuro Então o que que eu falo? Continua a sua vida normal Você faz atividade física Continua Não precisa ter exageros Mas depois de um período Eu vou falar pra você Agora Chegou a hora De a gente preparar A chegada do futuro bebê Então a atividade física Vai diminuindo E vai chegar o dia do parto Mas deve fazer atividade física Inúmeras doenças São associadas A falta de atividade física Na gravidez Diabetes estacional E hipertensão Agora tem a pergunta Da Gabriela Oi doutor Matheus Eu gostaria de saber Se quando eu tô resfriado Ou quando eu tô muito doente É melhor eu descansar Ou eu posso treinar Pra ajudar meu corpo Se recuperar Seu sistema imunológico Ele tá sendo usado Na força máxima Ele tá produzindo Inúmeros anticorpos Outras células de defesa Que tão ajudando A combater uma doença Um vírus Uma bactéria Então seu corpo Tem que se concentrar ali Se você tá muito doente É repouso Boa alimentação E uma noite de sono Bem dormida A gente não precisa ir lá Na academia se matar Porque você não vai ter benefício Você provavelmente Vai ter pouco ganho muscular Ou vai perder Pouca gordura Tá certo? Você recupere No início da sua recuperação Você pode começar A fazer atividade física leve Então ali nesse período Descansa Dorme Come muito bem Que você vai se recuperar rápido E vai voltar a treinar Agora a última pergunta É da Dani Ela quer uma dica do doutor Oi doutor Eu queria saber A noite Já perto da hora de dormir O que é bom comer Pra não ficar muito pesado? Até pra não engordar também Porque as vezes a gente vai lá E avacalha a noite Não pode Bom gente Sou low carb Então eu vou explicar Como que é o meu dia a dia A primeira refeição Café da manhã E o jantar Eu não como carboidrato Por que? Metabolicamente de manhã Eu não vou usar tanto Aquela forma de energia E eu vou armazená-la E a noite Como eu vou dormir Eu também não vou usar Aquilo como energia Vou reter também Então a ideia é que você A noite Tenha alimentos Que você possa usar No seu metabolismo noturno Gorduras Gorduras boas Aí vai entrar o abacate Aí vai entrar o coco Aí vai entrar proteínas Pensa que o hormônio do crescimento E a testosterona São de picos noturnos A grande parte dele Vai ser liberada a noite Se você dá nutrientes Se você dá suporte Pra esse metabolismo Aí Você provavelmente Vai ter uma boa resposta Quanto conteúdo bacana Pra você também No próximo bloco O doutor vai explicar Pra gente Como que a gente consegue Alcançar Aquela barriga tanquinho Como a gente pode definir Aí o nosso abdômen Não sai daí Que a gente já volta então Tchau 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 Tchau